Bom, como eu anunciei, nossa entrevistada do dia é a psicóloga Bianca Galindo, que hoje não está fisicamente aqui no nosso estúdio da TVC, mas nem por isso pisou na bola com a gente, ela fala conosco lá da casa dela, coisas de pandemia que a gente já está acostumado, né? Um novo normal que a gente já sabe. Então, boa tarde, Bianca, seja bem-vinda ao A Casa É Sua e hoje eu me sinto privilegiada de estar na sua casa e você aqui em casa, viu? Seja bem-vinda! Obrigada! A casa também é sua! Bianca, vamos! Então, tá? Tua tarde, você está bem? Eu estou bem, graças a Deus! Estamos pensando em saber fácil, né? Pois é, o novo normal. Bom, vamos puxar essa prosa justamente sobre quais são essas cinco linguagens. Vamos pontuar para a nossa audiência quais são as cinco linguagens e você aí de casa já vai fazendo aí uma reflexão para ver onde que você se encaixa em alguma dessas linguagens. Pode ser mais de uma, inclusive, né? Bianca, por favor. Então, Tati, para a gente contextualizar tudo, como você disse, o amor, ele é um dos sentimentos mais nobres, né? E quem não conhece, pode para me dizer que precisamos amar para não adoecer, não é mesmo? Então, o Gary Chapman, que foi o autor do livro, A Simples Guiais do Amor, trouxe para a gente algumas reflexões dizendo que existem cinco. A primeira delas está basicamente nas palavras de afirmação que a gente utiliza com o nosso parceiro, né? Existem pessoas que gostam muito de demonstrar e receber amor através de elogios verbais, de qualidades, de receber elogios sobre as suas qualidades. E essa primeira linguagem, ela sempre vai estar ligada à comunicação, né? Então, a primeira dica da linguagem, das palavras de afirmação, é você ter um caderninho onde você começa a raciocinar, pensar, observar mais sobre o seu parceiro. Então, começa a anotar ali no nosso caderninho tudo o que você tem, que você observa que é válido do seu parceiro, que é uma qualidade, que você pode reforçar, que você pode encorajá-lo, né? E essa vai ser uma forma de tanto você demonstrar o seu amor, quanto dele receber esse amor, se essa for a linguagem que ele compreenda sobre o amor, entende? Sempre que a gente fala sobre psicologia, a gente sempre está voltado muito aos papéis, aos caderninhos, então, deixa o seu caderninho aí do lado e bora anotar, fazer anotações para se autoconhecer, conhecer o outro, né? Aquele que divide a vida com a gente, isso é muito importante. A segunda linguagem do amor está baseada na qualidade de tempo que a gente passa com a pessoa, né? Muitas das vezes, qualidade de tempo não está ligada a estar junto, e sim observar o tempo que eu vou tirar para que esse tempo seja realmente de qualidade. Chegar do serviço, observar o que eu vou tirar para passar um tempo de qualidade, pode, para assistir um filme, fazer uma janta juntos, fazer uma atividade de casa juntos, passear em algum lugar, e muito mais, se comunicar, conversar sobre coisas mais íntimas, sobre seus desafios, suas qualidades e conhecer. A comunicação é indispensável em um relacionamento, não é mesmo? Além disso, a terceira linguagem do amor está voltada em receber o presente, e muitas das vezes isso é um símbolo físico do que é o amor, do que é receber o amor e dar o amor. Então, muitas das vezes, existem pessoas que querem estar voltadas para esse tipo de linguagem. Então, basta a gente só compreender mesmo se é isso que a gente quer. Por quê? Quando a gente dá um presente ou recebe um presente, a gente está materializando o nosso amor, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa admiração pela pessoa, né? Isso demonstra muito. A quarta linguagem do amor, ela vai estar diretamente ligada em ter ver. Por exemplo, eu compreendo que o meu parceiro gosta que eu faça tal jantinha para ele, ou que eu tire o lixo da casa, ou que atividades simples, que precisam ser voluntárias, que não podem ser como um fardo, uma obrigação, mas que a pessoa se sinta dando algo para demonstrar o seu carinho, para demonstrar o seu amor, né? E a quinta e última linguagem do amor está relacionada ao contato físico, né? Ao troco físico. Existem pessoas que gostam de ser chocadas, gostam de, até mesmo em público, andar de mãos dadas, receber um abraço. Essa é uma das formas de carinho, de amor que outras pessoas gostam e recebem. E cada um tem a sua forma de receber, né? Então, a gente só basta buscar o autoconhecimento e compreender aquele que divide a vida com a gente, né? Bianca, Bianca, aí você falou do autoconhecimento, mas nem sempre a gente só parando para pensar consegue chegar na resposta, né? Muitas vezes a gente precisa de um tempo, de uma reflexão, de testar todas essas linguagens. E aí eu te pergunto, tem algum teste que eu possa fazer e descobrir qual que é a linguagem do amor que mais me agrada? Parece uma pergunta boba, né? Parece até uma pergunta do tipo daquelas revistas de antigamente, né? Que vinham com os testes. Mas parece ser bobo, mas o óbvio também precisa ser dito, né? E como que a gente faz para descobrir qual que é a minha linguagem do amor? E principalmente, como que eu vou descobrir do meu companheiro? Só de observar, é possível eu identificar? Ou ser direta? Chegar, perguntar? Ou chegar e falar, amor, eu gosto disso, eu gosto daquilo? Ou colocar para ele, como você gosta, como você prefere? Qual que é a orientação? Basicamente, Tati, a comunicação, ela é um dos pilares para se manter um bom relacionamento. E também, quando a gente se relaciona, é importante a gente fazer algumas observações, tanto em nós mesmos, quanto nas observações do outro. E uma das coisas que o Gary Chapman deixa para a gente, é uma observação. Por exemplo, o que você mais pede para o seu parceiro? Normalmente, o que você mais pede para o seu parceiro é a forma que você reconhece como a linguagem de demonstrar amor. Por exemplo, ah, eu não consigo compreender que o meu parceiro me ama. Ele não me fala nada, ele não me expõe nada, é tudo tão plencioso, ele não me explica. Essa é a linguagem do amor dela, ou seja, é a primeira linguagem do amor, onde está dizendo que as palavras de afirmação, onde a pessoa precisa dessa verbalização, entende? Então, vai estar muito ligado a você observar os detalhes. Outra coisa também que o Gary Chapman deixa demonstrado no livro, é que muitas das vezes, a forma que os nossos pais nos ensinaram como forma de receber amor, é muitas das vezes a forma que a gente gostaria de receber amor. Porque muito do nosso eu de hoje reflete no que a gente recebeu lá na nossa infância, né? Então, muitas das vezes pode estar ligado a isso também. É mais essas questões de observar, se autocompreender e não deixar isso ali morrer. E simplesmente colocar aquilo ali, sempre que você descobrir algo sobre o seu parceiro, sobre o seu relacionamento, é não deixar apagar e simplesmente abandonar para trás. É colocar em prática mesmo, compreender que a linguagem do meu parceiro é passar um tempo junto, um tempo de qualidade. Então, vamos fazer isso pelo menos duas vezes na semana, uma vez na semana, dependendo do seu tempo. Mas faça, demonstre, né? Porque o relacionamento conjugal, ele é pesado, né? Com o tempo, as coisas... Que nem o Gary Chapman mesmo explica. Os dois primeiros anos, ele está baseado numa paixão. Quando a paixão passa, que normalmente ela dura dentro de dois anos, resta o amor. E aí, se a gente não favorece o amor, a demonstração e a linguagem do amor, ela vai morrendo aos pouquinhos. E aí, por isso acontece tantos desgastes e tantos divórcios hoje em dia, né? Verdade. Eu costumo brincar, Bianca, que amor é uma decisão, né? A gente tem que decidir amar e todo dia se prontificar a amar um pouquinho mais, porque você precisa estar disposto a decidir amar e regar, regar, regar. É isso mesmo. E observar, né? Então, note no seu marido, no seu namorado, na sua namorada, qual que é a linguagem dele e que pode ser, de repente, até mais de uma, né? Muito obrigada, Bianca, por essa entrevista. Olha, eu espero que esse momento passe o mais rápido possível, que eu possa recebê-la aqui em casa pessoalmente o quanto antes, porque vai sim passar. É só mais um momento, viu? Obrigada pela sua disponibilidade de sempre, viu? É com muito carinho que eu envio aqui um beijo pra você. Brigadão. Beijão, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Bom, vamos fazer uma pausa bem rapidinho e na volta tem Mário Verdeu com babados e boatos, viu? Fica por aí. Tchau.